O problema são as lesões do Palmeiras, né mano? Agora aconteceu essa lesão do... Ah, mas você está se referindo ao que, ao Triângulo das Bermudas? O Departamento Médico do Palmeiras? Por quê? Vocês não sabem? O Departamento Médico do Palmeiras é conhecido como o Triângulo das Bermudas, Sr. Mano. Você entra e não sai mais. Você entra e está surra. Não é verdade, cara. O que é isso? A constatação do fato. A constatação do fato. O cara entra lá com uma gripe, ele não sai. Ele está em coma no máximo. Tá louco. Não é verdade, Vascual. Você está colocando... Você entra, Vascual, sem tomar uma dor na pancura. Você está tomando bastante cardíaca, senhor. O cara está com um problema muscular, mano. O cara entra aqui assim, ó. O cara entra assim, ó. Ai, está doendo a minha panturrilha. Já joga o cara da máquina. O cara deita aqui a... Está assim, ó. Aí o médico, ó. Socorro, socorro. É verdade, gente. Eu sou uma brincadeira. Vocês estão louco. Louco não, louco não. Vocês estão louco. Vocês estão tentando alguma coisa? Vocês estão tentando alguma coisa? O cara, velho, o jogador do Palmeiras vai ter receio de ir para o departamento médico. Ô, Manu, Manu. Assombrado, cara. Entra aí com o joelho doendo. Entra aí com o joelho doendo. Ai. O que foi? O que foi? Olha, uma dor. Uma dor aqui. Não tem problema. Meu Deus, vocês perderam. Olha, você matou o mano. Olha, ele morreu. Ele morreu. Olha, ressuscita. Ele vai. A inspiração do cabocardão. Não, não. Tá bom. Tá bom, passou. Voltei, voltei. Voltei. Mas o que acontece? Ninguém sabe o que acontece aqui, pessoal. O que você quis dizer sobre isso? Não, não sei. Como não sabe? Coincidências acontecem, mas de fato, Benjamin, o jogador do Palmeiras, ele entra no departamento médico ali com uma lesão teoricamente simples, ele demora para se curar. Ele chega com o grito e o que acontece? Ah, o cara possivelmente ali tem que fazer uma ressonância do crânio, porque o cara começa a, tipo, sair sangue do ouvido, sair sangue do olho. É difícil, pessoal. É. Porque eu poderia desavisei o negócio. Mas é o que de fato a gente pode ser... Jura que você pode ser... Não, não, não. Você não pode ser... Você não pode ser... Estamos chegando, estamos aí na atividade, começando mais um Fox Sports Rádio hoje, nessa quarta-feira de Copa do Brasil, cada jogão, mas antes da gente ir para o programa, até hoje vamos começar a falar de frente. Vem cá, meu menino. Fala aí, meu menino. Você tem um recado para dar, meu menino? Estamos juntos, galera. Boa tarde. Eu queria aproveitar, Benjamin, me desculpar com o departamento médico do Palmeiras, porque há algum tempo eu fiz uma brincadeira que não pegou muito bem com o pessoal. Eu entendi os motivos deles também. Então eu peço desculpas aí, pela brincadeira, porque o nosso espírito aqui, Benjamin, do Fox Rádio, é irreverência, é o bom humor. Muitas vezes a gente acaba exagerando também. Mas então me desculpe. Então tá aí, olha só, o departamento médico, diretoria, torcida do Palmeiras! Tá aí o pedido de desculpa do mano. Um abraço para o Rubão, o doutor Rubem Sampaio, o doutor Vinícius Martins, o doutor Otávio Vilhena. Um abraço para todo mundo. Tá aí, o mano já se desculpou. E vamos tocar a vida, tá certo? Vamos lá, palestra! Agora é o seguinte, nós vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho, porque o bicho vai pegar nesse programa hoje. Bora, meu menino! Bora lá! Bora! E aí E aí